Nosso querido amigo Zé do Bode, o Zé do Cemitério, reuniu vários amigos para uma confraternização em sua casa. Cardápio do encontro, costelada de chão, preparada e assada pelo companheiro Pica-Pau. Mesmo com as fortes chuvas que caíram, a festa aconteceu e em grande estilo. E claro, a costelada estava divina. Amigos como Eliabe, Dr. Waldir Dantas e Cezinha aproveitaram a ocasião para um bom bate-papo. Parabéns ao nosso amigo Zé do Bode. Um companheiro daqueles, um amigo do peito.